Bom dia a todos. Eu estou aqui para desfazer uma gravação que fizeram comigo, que me procuraram para saber o que seria um homem que batia no idoso. Aí eu disse que para mim essa pessoa é uma pessoa desumana e é um monstro. Eu tenho 75 anos e eu jamais vou aceitar a pessoa fazer esse tipo de coisa. Só que me usaram. Agora jogaram na rede social. Outra coisa diferente, que eu sou padrasto de Abílio, eu não conheço Abílio, eu não conheço Abílio e nem conheço Manuel também. Eu não sou político, eu não vivo de política, então eu quero pedir alguma coisa, um apoio a alguém que eu posso fazer, porque eu não quero ser envolvido nisso aqui. Eu vou até pensando, estou até pensando em ir na delegacia para registrar um P.O., que eu nem sei o nome da pessoa que veio aqui, para falar a verdade, não sei. Mas eu vou estar aqui sempre disposto a quem quiser fazer alguma coisa ou uma entrevista para fazer esse desfeito, desfazer o que eu fiz. Tá bom? Obrigado.